Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos dar algumas dicas, afinal o frio está chegando e com isso podem vir muitos problemas para o seu aquário mas fica tranquilo que vamos dar algumas dicas para você não ter dor de cabeça no inverno mas antes de mais nada pessoal, já se inscreve no canal, deixa o seu like ajuda a gente a chegar aos 40 mil inscritos e puxa a vinheta Aqui é o artigos em vidros Tire o seu projeto do papel e monte agora mesmo o seu aquário dos sonhos com o melhor preço e qualidade Bom pessoal, os peixes são animais que a temperatura do corpo dele é regulada de acordo com a temperatura da água O que isso significa? Se a água estiver com uma temperatura, vamos supor, de 28, 26 graus essa vai ser a temperatura do peixe e esse vai ser o metabolismo dele ou seja, quanto maior a temperatura, mais acelerado o metabolismo e quanto menor a temperatura, mais baixa a temperatura do corpo do peixe e mais lento o seu metabolismo E o perigo mora aí, afinal se a temperatura do seu aquário cair muito o metabolismo do peixe vai ficar muito lento ele vai parar de nadar, vai parar de comer e pode até mesmo acabar morrendo por isso um item que é indispensável no aquarismo é algo que é barato, você pode ter, deve ter até numa beteira é um termômetro para aquário custa em média de 5 a 50 reais tem de todas as faixas de preço mas você acha na grande maioria das lojas por 12, 15, 10 reais e não é algo caro uma coca e um salgado você já paga um termômetro desse e com ele você consegue ver como que está ficando a temperatura do seu aquário vamos supor que você mora numa região muito quente mesmo no inverno, mesmo no frio mantém o seu aquário com uma temperatura de 24, 26 graus, 28 graus então seus peixes vão ficar bem, tranquilos dependendo da espécie afinal está numa temperatura ideal mas vamos supor que na região que você mora no inverno a temperatura cai muito cai lá para 21, 19 graus fica bem abaixo do necessário para os peixes então nesse caso é indispensável o uso de termostato para aquecer a água do seu aquário e manter numa temperatura ideal para os seus peixes uma coisa que eu sempre falo os peixes não escolheram estar lá você escolheu tê-los então vamos cuidar deles de uma forma responsável e dar o que eles precisam para ter uma boa vida e uma boa saúde então coloca um termostato normalmente o termostato a gente aconselha 1 watt por litro dependendo da região já viu os A2 então vamos supor no frio extremo já viu algumas lojas da minha região num aquário de 300 litros usar 600 watts o termostato para conseguir manter a temperatura mas isso varia bastante de região para região outra dica muito importante pessoal muita gente às vezes fala assim mas Maico, meu aquário mantém uma temperatura legal está numa temperatura ideal para os peixes dependendo da região eu tenho termostato dependendo eu não tenho mas a temperatura está boa para os peixes mas o grande perigo mora quando você vai fazer uma troca parcial de água e a água de reposição está numa temperatura bem abaixo ou dependendo da região bem acima da temperatura do seu aquário vamos supor que a água do seu aquário esteja 26 graus então se a água da reposição estiver 24 ou 28 não vai ser algo tão chocante assim afinal você vai repor 40% de água então não vai impactar tanto na temperatura porém se a temperatura estiver muito alta vamos supor que está 30, 32 graus a temperatura da água está 21 graus, 15 graus então nesses casos é muito importante você corrigir a temperatura da água de acordo com a temperatura que está no aquário da temperatura que a fauna precisa assim como a gente corrige o pH é importante corrigir a temperatura então dependendo do caso pega a água do chuveiro pega a água fervendo da torneira se você tem resistência na torneira ferve a água no fogão usa um aquecedor faz alguma coisa para manter a temperatura da água ideal para os seus peixes vale ressaltar que algumas pessoas não recomendam muito a água do chuveiro afinal a água do chuveiro tem bastante bactéria já existem estudos que mostram isso então dependendo do caso aquece a água no fogão usa um rabo quente usa um aquecedor mas corrija aí a temperatura da água do seu aquário da melhor forma possível para não ter esse choque térmico outra coisa muito importante é tomar muito cuidado na aquisição de peixes novos afinal no inverno parasitas como odinium, íctil dentre outras bactérias, vírus, protozoários tem uma chance maior de contaminar os seus peixes porque muitas vezes o transporte nessa época do ano gera um estresse a mais do animal às vezes ele sai de uma região quente para ir em uma loja em uma região fria vice-versa então isso pode gerar um estresse maior para o animal deixar a imunidade dele mais baixa então muito cuidado ao comprar peixes nessa época do ano faz uma quarentena se você tiver condição usa algum medicamento que seja próprio para prevenção que nem tem medicamentos para isso a gente já comentou sobre alguns no aquário não usa água do saquinho que vem da loja e toma todo cuidado afinal a gente quer trazer novos peixes e não novos problemas para o nosso aquário e é isso pessoal, não tem muito segredo se você seguir alguns passos simples você pode ter um aquário sem muita dor de cabeça sem grandes problemas e desfrutar desse hobby maravilhoso tomar um chocolatinho quente na frente do aquário ou uma cerveja gelada aí é com vocês, vocês que escolhem mas muito importante a gente cuidar dos nossos peixes na melhor forma possível afinal eles dependem de nós e também vale ressaltar que eu não sei tudo se você viu que eu falei alguma coisa que você não concorda ou deixei de dar alguma dica comenta aqui embaixo afinal eu sempre estou aprendendo com vocês juntos somos mais fortes então comenta aí participa dessa comunidade que não para de crescer muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima pessoal falou Música Música Legenda Adriana Zanotto